Não, não, tira o flash. Não, esse flash dá mais memória. Tá show. Tira isso. Aí, vai. Não, não, não mexe. Já furou. Tira da cara dela o flash. Nossa, parece aqueles caras da África, quando tem os ossos no barilho. Tira, desliga o flash. Não dá mais, senão eu perco o coisa. Dá só apertar ali. Dá? Dá não. Dá um negócio com o flash que ele vai parar. Não dá. Nossa, você largou. Fazer o quê? Ardeu, né? Já você foi de boa. Já fiz um like chorar pra por isso? Hã? Parece uma cara de triaquinas. Porra, só vem pra precisar isso. Tá chorando? Tá chorando? Tá. Eu só vou passar um pouco. Tá doendo? Passa um pouquinho um pouco no olho pra não borrar. Não. 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 Depois eu faço. Vamos. Passa. Pô, eu tiro essa coisa da minha cara aqui do lado. Você vê a águia dele? Tu nem te incomoda. Tá atrapalhando. Tá? Tá. Coitado. Tá bom. Vamos pra ter um sertão. Aonde? Família da Cora. Não é, gente. Não. Pronto. Vai. Que menina corajosa. É, eu cheguei em pacas agora. Agora eu vou prender a bolinha só. Ai. Tem a bolinha ainda. Aí vai ficar... Não é nada. Vai, cara. Não, você é mulher. Mulher aguenta TPM. Psicológico. Tem cólica, aguenta cólica. Pode aumentar um furo. Aê! Dá o salve. Salve. Não, eu tava chorando aí. Salve. Salve.